Olá pessoal, eu sou a professora Karko e como é do conhecimento de vocês, eu tenho disponibilizado vários materiais de matemática através do Google Drive. Nesse vídeo eu vou apresentar como fazer download desses arquivos. Então basta clicar no link que eu disponibilizo para vocês, tanto no WhatsApp como no e-mail. Então por exemplo aqui, eu estou no link que eu disponibilizei dos planos de aula da nova escola. Aí eu vou entrar dentro de uma pastinha, vou entrar na pastinha do sexto ano, eu vou clicar sobre o arquivo que eu quero fazer download. Aí observem que aqui no canto superior direito tem uma setinha, fazer download. Clicamos aqui nessa setinha e ele vai começar a fazer o download no computador. Aqui está o arquivo. Se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui nessa setinha aqui e mostrar na pasta, que geralmente ele vai para a pastinha do download. Aqui está o arquivo, ele já vem selecionado, dou o CTRL C e aí eu colo aonde eu quiser. Por exemplo, eu vou colar aqui na área de trabalho do meu computador. Aqui está o arquivo, clico sobre o arquivo e aqui está o plano de aula. Esse procedimento, gente, ele pode ser executado com todos os arquivos que eu vou disponibilizando para vocês, tá? Só clicar na setinha e fazer o download. Ok? Muito obrigada então e até a próxima!